...no Bixiga, num dos grandes templos do rock'n'roll nacional e paulistano, né, com a Madonna e o Satã. Nos anos 80, aqui o Satã, em alguns lugares que existiam, assim, na Palma e outros clubes, acho que eles deram esse start, assim, a... assim, a underground paulistana, né? As pessoas que vinham aqui tinham um... inovavam em termos de comportamento, de visual, o tipo de música que tocava, de uma forma que era uma ruptura mesmo. Olha, rolava, assim, uns anos 80, bem forte, pós-punk, em No Foro, a banda que tocava aí, New Order, tocou muito, achei meio hit, e também os shows, né? Colava um som, mas sempre, não, até tinha um fundo lá na noite. Punk, pós-punk, não era também tão, assim, tão eclético, assim, né? Mas não, via de purple aqui em Nossajal, não. Não, não. Aqui, vem, aqui é um lugar, assim, tinha uma pessoa muito característica, que os amados do Satã ficavam, acho que era na ilha, né, lá em cima, era comedora de repolhos, que ela ficava comendo repolhos, fazendo caras de bocas pras pessoas, e fazendo a performance dela. E o básico era comer repolho. Era um animal, ela ficava na jaula, assim, né? E por mais que tivesse toda uma fauna aqui, de visual, nesse futuro, ninguém tinha a manha de encarar ela, assim. Estão surgindo muitas bandas, muitos artistas aparecendo aí, jovens escritores, e aqui acabou sendo o ponto de encontro dessa moçada, assim, por ser, talvez, o bar mais importante do momento. Eu acho que existiam várias casas, assim, do gênero, mas essa aqui era uma casa que deixava você à vontade. Você podia vir aqui e ficar jogado aí, tudo bem, entendeu? O Ira tomou pra si uma coisa de defender os valores e a maneira de se expressar paulista. E isso era um ponto de um contraste no Brasil, porque o Brasil vinha sempre daquela coisa tropical, tudo tinha que ser praia, as garotas, sabe? Tudo era o chopinho, era alguma coisa assim. E aí veio o Ira pra falar que a fumaça era melhor que o ar, e o frio era melhor que o calor, entendeu? Arrumar uma treta nesse sentido, falar, não, pera lá, bicho, sabe? Nós não somos isso. Aqui em São Paulo não é assim, cara. Aqui não tem esse clima. Aqui é uma música do Ira que chama O Dia, Semana e o Mês, que eu acho que também é um retrato bem do, não só do nosso tipo de música, mas do que nos inspirava, assim, que são sensações meio claustrofóbicas, meio de solidão, de angústia. Eu acho que isso é um parâmetro com a cidade. São noites tão vazias, o relo da janela É a janela de um prédio rodo Olha, eu acho que ser um músico de rock na cidade de São Paulo é ser parte da cidade. Eu acho que talvez em outra cidade seja você ser um corpo estranho na cidade.